Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? E agora, Vitão, tá me ouvindo? De boa? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos ver aqui. Tá ouvindo? Tão me enxergando também? Tão me vendo aí também? Aumentei a sensibilidade do microfone. Suavão? Show de bola. São 18h03. Eu estou usando o OBS Studio aqui também, mas não estou gravando a aula no YouTube ainda. Eu vou transmitir a aula pelo YouTube e vou transmitir aqui pelo Zoom também. Tá legal? Aí a gente vai se acostumando. Eu vou falando e tal. Quando virar os 40 minutos do Zoom, eu paro e a gente troca uma ideia e conforme for eu volto a gravar. Tá? Vamos ver se funciona. Legal? Então, eu vou começando já. Então, se tiver alguma dúvida para falar, escreve no chat. Aí depois, numa outra passada, eu passo por todas as perguntas e a gente revê direitinho. Aí não fica gravando a aula. É legal para quem não assistiu a live mesmo, né? Se não estiver aqui no Zoom, não vai ter as dúvidas sanadas, né? Ao vivo e a cores. Beleza? Vocês estão vendo aqui essa imagem aqui? Estão vendo aqui o checklist? Beleza? Então, eu vou começar por ela. Tá legal? Vamos em frente aqui. Bom, bem-vindos. Primeiramente, bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula, que já é orientada a objetos. E para recapitular a aula passada, eu vou passar para vocês aqui um checklist, que depois eu compartilho com vocês. Se quiser tirar foto, alguma coisa assim, fiquem à vontade. Tá legal? Na aula passada, a gente viu como baixar e instalar o JDK. Não era simplesmente entrar no site da Oracle, identificar o JDK e fazer o download. Next, next, finish. Legal? A parte de configuração de ambiente, quem está ministrando, dando aula de Java atualmente, pede para fazer essa checagem com o painel de controle e as variáveis de ambiente. No entanto, vocês vão perceber que quando estiverem executando a instalação do JDK, do Java Developer Kit, ele já vai configurar as variáveis do ambiente normalmente. Tá legal? E aqui a gente vai baixar a nossa IDE, que é a nossa interface de desenvolvimento. Legal? Que é o Eclipse, vamos usar o Eclipse na nossa disciplina. Dentro do próprio site do Eclipse, você tem já as opções de baixar para Linux, Mac, Windows. Basta escolher, next, next, finish. Vai baixar o arquivo zip. Vai baixar o arquivo zip. Primeiramente, vocês vão descompactar esse arquivo zip e executar o Eclipse.exe. Legal? E a gente passa agora a testar e rodar com o Workspace. E eu vou dar uma recapitulada como a gente testa, como a gente começa a abrir um projeto Java, beleza? Então, vamos lá. Só checar aqui. Beleza. Então, vamos começar assim. Vou criar um novo projeto, tá? File, New, Java Project, tá? Vamos colocar aqui já, aula 002, tá? Next, tá? Vai ter essa composição, né? SXSource, né? Os códigos pontos estarão aqui. Beleza? Então, finish. Ele vai perguntar se você quer criar um módulo de configuração. A gente vai dizer que não, tá? Ele já prepara o nosso projeto para ter os nossos programas aqui. Legal? Nossas classes, etc. Tá? Então, primeiro de tudo, conseguiu criar? Vamos verificar o seguinte. Vamos clicar em Window, legal? Perspective, tá? Open Perspective. E a gente vai procurar aqui, né? Java, tá? Clicando em Abrir, né? Obviamente, ele vai aparecer aqui, olha. É Perspectiva de Desenvolvimento Java. Para Desenvolvimento Web, para outras linguagens de programação. A gente vai perceber que a gente acaba... A gente pode utilizar aqui o Eclipse para outras linguagens, beleza? Vamos aqui testar agora se o Java está instalado corretamente, né? E o nosso ambiente está funcionando. Legal? Então, em cima de SERS, que é o SFC, que é fontes, né? Botão direito, New, Class, beleza? Vamos chamar aqui... Vamos chamar um pacote aqui... Está no slide. Aulas Java. Tá? O nome. Programa. Vamos chamar de... Vamos chamar de programa. 01. Professor, a gente não está conseguindo ver a tela. Vocês não estão conseguindo ver a tela? Não, está aparecendo ainda o checklist. Legal. Muito obrigado. Por nada. Vamos lá. E agora? Estão vendo agora? Agora está aparecendo. Dá para ver? Beleza. Deixa eu ver o chat aqui. Legal. Vou começar de novo. Beleza. Vou começar de novo. Vou cancelar aqui. Vou deletar esse cara. Tá? Vamos lá. File. New. Java Project. Legal? Aula. Nome do projeto. Aula 002. Legal? Next. Vê a estrutura que ele tem. Por enquanto é uma estrutura simples. Finish. Tá? Ele vai perguntar se você quer gerar... Outras bibliotecas, outros componentes ainda para esse projeto. A gente não vai criar nada. Vamos ficar aqui com a nossa aula 2. Beleza? Uma outra coisa importante de ver é... Vamos clicar aqui em Window. Perspective. Open Perspective. Other. E verificar se o Java está aparecendo aqui. Você vai selecionar Java. E Open. Tá? Então, a perspectiva Java, que é a utilização para a gente desenvolver programas em Java, né? Mas em Java desktop ou Java com console. Tá legal? Vamos lá. Então, em cima de Source, né? Vamos clicar aqui no botão direito do mouse. New. Class. Tá? Vamos criar aqui... Aulas Java. Vamos criar um pacote. O pacote é onde a gente acaba organizando nossos projetos, tá? Os pacotes podem ter várias classes, né? Isso a gente vai melhorando com o tempo. Legal? Vamos chamar aqui de programa 001. Legal? E dar um finish. Notem aqui, né? Como a gente falou na outra aula, que o Java já traz, né? Oh, perdão. Perdão. Vou ter que escolher aqui. Então, aqui, eu vou criar uma nova classe. Legal? Programa 001. E eu vou criar aqui como public static void menu. É uma classe que tem um método principal, né? Um programa chamador, né? A origem de todos, um controlador. Então, reparem que o Java já traz, de graça, uma estrutura pra gente, né? Tá dizendo que essa classe tá dentro de um pacote. Que eu posso ter várias classes aqui dentro. Legal? Eu vou colocá-las, inclusive. Tá? O nome da classe. Como é uma linguagem orientada a objetos. A gente vai logo mais trabalhar com conceitos e com programas puramente orientados a objetos. Tá? Entendam, por enquanto, que esse public static void menu, string args, é o seguinte. Tudo que a gente escrever entre essas duas chaves é o corpo do nosso programa. Aqui ele tá falando pro Java, ele vai falar, olha, esse método menu, tá? Ele não recebe nenhum parâmetro, tá? É um método público, estático, e não tem nenhum argumento de retorno. A não ser que seja colocado aqui dentro. Então, por enquanto, entendam que essa parte aqui vai dizer pro Java que tudo que tiver dentro dessas chaves será o corpo do nosso programa. Legal? Então, vamos lá. Vamos testar aqui o nosso programa, mandando uma mensagem pra tela. Então, system.out.println. Legal? E a sua dupla. Boa noite. Boa noite. Queridos alunos. Ele tá com uma marca vermelha aqui, olha. Tá dando erro de sintaxe. Insira ponto e vírgula pra completar o statement, né? Pra completar o comando. Colocando aqui, ele vai disponibilizar pra gente. Então, esse comando, pura e simplesmente, ele manda uma mensagem pra tela. No caso aqui, é um valor constante, né? É uma mensagem pra quem tiver executando. Vamos salvar aqui, olha. Ctrl-Shift-S ou Save All. Salvo. Clicar em cima da classe, do programa, né? Botão direito do mouse. Run as Java Application. E tá aqui. Beleza? O console sempre vai trazer o resultado do programa por enquanto, né? Vai ser uma área do Eclipse que a gente vai testar nossos programas. Posso limpar o resultado aqui, olha. Tá? E limpo o resultado do console. Tá? Vamos fazer um outro programa. Botão direito em cima do pacote. Ou em cima do source, se eu quiser criar um outro pacote. Tá? Botão direito, new, class. Vamos chamar agora de programa 002. Tá? Public Static Voidman. Opa, mais gente chegando. Boa noite, boa noite. String Args. Tá? Agora vamos começar com algumas declarações de variáveis. Entenda o seguinte. Na linguagem Java, em todas as linguagens, a definição de variáveis são conteúdos que a gente vai ter que ocupar na memória. Para utilizar para cálculos, para registro em banco de dados, para elaborar relatórios, né? Para fazer a inclusão de dados, etc. Então, vamos começar assim, da seguinte maneira. Vamos declarar uma variável do tipo inteiro. aqui em Java é int, de integer, tá? Cuja o nome dessa variável é idade. Eu vou dar um mute aqui, por favor, se puder. Se puderem, se vocês puderem tirar o microfone. Legal? Obrigado. Então, declarando aqui a variável do tipo inteiro, cujo nome é idade, vamos iniciar essa variável com 56. Vamos supor agora, então, estou jogando esse conteúdo para uma variável cujo nome é idade, um número inteiro. Na sequência, vamos definir uma variável do tipo string, que é um conjunto de caracteres, tá? Um conjunto de caracteres, cujo nome é nome pessoa, nome da variável. E vamos iniciar essa variável com o nome de Oswaldo Prosper, tá? Sempre terminando com um ponto e vírgula, beleza? Esse é um conjunto de caracteres. Legal? A gente tem um tipo de variável que é o char. A diferença do char para o string é que o char tem um único carácter, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o sexo. Vamos supor que o Oswaldo Prosper é sexo M, hipoteticamente falando. Legal? Beleza? Só que aqui está dando um erro, gente. Então, prestando atenção no erro, ele está... Aspa dupla, ele está sugerindo para mudar para string, né? E essa sugestão a gente quer usar um único carácter, na verdade. Então, para um único carácter, é as pinhas simples. Tá? Ah, professor, tem que saber dessas coisas? Puta, tem. Legal? Vamos supor agora que eu quero definir uma variável do tipo... Que tem casa decimal. Tá? Vamos chamar aqui... Eu tenho dois, né? O float e o double. Vamos chamar um número, um valor que tem vírgulas, né? Então, double. Vamos chamar um double. Double, uma variável double, cujo nome é altura. Tá? E vamos iniciar essa altura com 1 e 82. Ponto e vírgula. Legal? Então, quando tem casas decimais, a gente declara um... Ele não é inteiro, né? É fracionado. É um decimal, zonado. Legal? E vamos usar aquele comando lá, system.out. System.out.print. Vamos supor aqui, print line. E eu quero imprimir o nome da pessoa. Opa! Println. Nome. Pessoa. Ponto e vírgula. Tá legal? Vamos imprimir também, system.out.println. Idade. Beleza? Vamos ver como é que ele se comporta. Aqui tem duas mensagens warning, avisando que essas variáveis não estão sendo nunca utilizadas, porque a gente não utilizou ainda sexo nem altura. Então, vamos executar. Vamos executar. Vamos salvar aqui. Botão direito do mouse em cima do programa 2. Run as. Java application. Tá vendo? Ele imprimiu o nome. Pulou a linha. E colocou a idade. E se eu não tiver aqui o print line? Ele não vai imprimir a linha. Vai ser system.out.print. Nome e pessoa. Vamos ver como é que fica. Botão direito. Run as. Java application. Percebam? Tudo na mesma linha. Tá? A diferença do print pro print line, println, é que ele vai pular a linha. Então, vamos para os outros atributos aqui, para os outros cantos definidos. Nome, idade, altura. E sexo. Legal? Vamos apagar isso aqui. Salvar. Botão direito do mouse. Run as. Java application. Tá aqui. Legal? A gente viu até aqui na aula passada. Beleza? Vamos em frente. Tá? Continuando na criação de variáveis. Gente boa. Botão direito do mouse. New. Class. New. Class. Programa. 003. Public static void main. String args. Finish. Ele abre para a gente aqui. Então, uma dúvida que é comum e é necessária também. E se eu quiser imprimir um número de casas decimais, quando quiser colocar um número muito grande com muitas casas decimais, quiser formatar isso aí. Então, para isso, a gente vai usar o printf, de print formatado. Tá legal? Então, imagine que a gente está definindo aqui uma variável do tipo double, cujo nome dela é x. e eu vou iniciar essa variável com 10.35, galera chegando, 7486. Tá legal? Um número assim. 10,10.357486. Imagine assim. Primeiro de tudo. System. Opa. System. Alt. Print. Line. Vamos imprimir só o conteúdo da variável nesse começo? Vamos salvar aqui em cima do programa 3. Botão direito do mouse, run as, java application. Tá aqui. Ele imprimiu, mostrou na tela o número exatamente como a gente definiu. Agora, imagine que eu quero imprimir esse número aqui, só que com duas casas decimais. Eu quero o 10,35 ou o 10,36 se tiver o arredondamento. Legal? Então, como que seria? Então, seria o system.alt.printf, legal? Abre parênteses. Tá? Print. Printf, isso mesmo. E a sintaxe é a seguinte. Aspa dupla. Opa. Aspa dupla. Percentual. Ponto. Dois. É o número de casas decimais que eu quero. Tá? F. Tá legal? De double, né? Para o número double ou float. Tá? Percentual novamente. N. Esse percentual N, ele vai fazer pular de linha. Tá? Então, vou repetir. Da variável X. Beleza? Então, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Entre aspas duplas, né? Percentual ponto 2. Aqui, é o número de casas decimais. Tá? Número de casas decimais dessa variável. Sempre referente a essa variável. Então, duas casas decimais de uma variável double ou float. Uma variável numérica decimal. Tá? E o percentual N pula a linha. Tá? Vamos executar esse careta aqui, ó. Salvando. Em cima do programa 003. Botão direito. Run as. Java application. Aqui. Reparem que ele fez o arredondamento. Ele fez o arredondamento. Tá? 10,357486. Colocou 10,36. Tá? Mais, mais, mais. Vamos supor agora que eu quero quatro casas decimais. Ora, é exatamente o mesmo comando. Só que agora eu vou alterar aqui para 4. Entendeu? Vamos limpar aqui, ó. Salva. Posiciona o cursor no programa 003. Botão direito do mouse. Run as. Java application. Tá aqui. Legal? Mais. E se eu quiser concatenar. Além de colocar o número. Vamos limpar aqui, ó. Além de colocar o número formatado. Eu quero dar uma mensagem na tela. Primeiro de tudo. System.out.println. Sem formatar. Tá? Então, eu estou concatenando uma constante agora. Resultado. Por exemplo. Resultado. Beleza? Espaço. Igual. Espaço. Tá? Como é que eu concateno variáveis? Então, ó. Com o mais. A variável x. E eu quero concatenar com mais uma constante. Chamada metros. Legal? Opa. Ponto e vírgula. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando print. Aqui não está formatando nada. Ele vai trazer o campo todo, né? Só que eu vou trazer uma constante, né? Cujo... Chamada resultado igual, né? Vou concatenar com a variável x. E vou concatenar com a palavra metros. Legal? Você concatena as variáveis ou constantes. O que você quiser enviar para a tela dessa forma. Vamos salvar aqui. Botão direito do mouse em cima do programa 003. Run as Java Application. Tá aqui. Lógico. Aqui, olha, gente. Veio tudo junto. Eu posso dar um espacinho aqui, ó. Vamos executar novamente. Salva. Botão direito. Run as Java Application. Tá aqui. Tá? E agora, e se eu quiser que esse resultado aqui, esse número, seja formatado para duas casas decimais? Como que eu vou fazer? Deixa eu só copiar aqui o sistema .alt, .print. Então, eu vou ter um resultado. Legal? Igual. Dentro do resultado. Legal? Igual. Percentual. Ponto. 2F. Legal? Espaço. Metros. Com catenado de X. Esse carinha aqui. Com catenado de X. Perdão. Metros. Aí eu vou pular de linha. Percentual. Percentual. N. N. Esse comando aqui é para pular de linha. Legal? Muito similar aqui, né? Isso aqui pode sair. Beleza? Então, o que que essa instrução aqui faz? Ele vai imprimir constante de resultado igual, só que aqui ele vai imprimir o percentual .2F. Legal? Metros e vai para o lado de linha. Legal? Concatenado com o resultado, que ele vai formatar aqui dentro. Ele faz referência aqui a uma variável quando ele dá um percentual dessa forma. Legal? Vamos ver se funciona? No programa 3. Botão direito do mouse. Run as. Java application. Está aí. Não funcionou. Faltou a vírgula. E aqui não é mais, é vírgula. Vamos lá. Deixa eu só fazer a verificação. Resultado. Igual. Percentual. Ponto 2. Metros. Parece que sim. Parece que é bom. E aqui só tem uma print line, gente. É um print F. Beleza? Print F. Que é um print formatado. Vamos apagar aqui. Posicionar o programa. Botão direito do mouse. Run as. Java application. Está aqui. Agora o resultado com 10,36. Com arredondamento. O resultado. Vamos para um quarto programa. Antes de eu abrir para dúvidas aqui na live. E aí a gente abre. Pode abrir até microfone e tudo mais. Vamos criar um novo programa. Dentro do pacote. Dentro do pacote chamado Aulas Java. Botão direito do mouse. New. Class. Vamos criar aqui o programa. 004. Opa. 4. Public static void main. String args. Virou aqui. Vamos limpar isso aqui. Vamos tirar. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Cálculos matemáticos. Vou começar a fazer um programinha com cálculos matemáticos. Imaginem que eu vou definir duas variáveis do tipo inteiro, cujo nome é x e y. Ah, professor. Posso criar duas variáveis em uma linha de comando? Sim. Dessa maneira. Qualquer tipo de dado? Qualquer tipo de dado. Qualquer tipo de variável. Beleza? Vamos imaginar que na linha de baixo eu vou iniciar. Vou inicializar a variável do tipo x com o conteúdo 5. E vou fazer a seguinte conta. y igual a 2 vezes x. Legal? Ponto e vírgula. Entendam o seguinte. Regras de aritmética. Multiplicação e divisão vem primeiro. Soma e subtração depois. Depois a gente vai ter uns exercícios aí para fazer. Tá bom? Vamos lá. Então, vamos imprimir. System.out.print.line. Conteúdo da variável x. Beleza? E vamos imprimir também. System.out.print. t.line. O resultado da conta que foi jogado na variável y. Legal? Pulando linhas. Vamos salvar. Botão direito do mouse. Run as. Java application. Legal? Multiplicou o x por 2. Então, 10. Imprimiu o conteúdo de 5. Tranquilo por enquanto, né? Legal? Mais um. Vamos fazer... Botão direito do mouse. New. Class. Programa. 0.05. Public static void main. Legal? Vamos aqui... Vamos aqui... Definir novamente agora uma variável do tipo inteiro, cujo nome é x. Beleza? Vamos definir uma variável que é double, cujo nome é y. Ou seja, a variável y permite casas decimais. Vamos iniciar novamente o x com 5. E vamos fazer novamente a conta. Y igual a 2 vezes x. Primeir a variável x. E a y. Só que agora a y tem um valor double. Como é que apareceria a variável x e y? E y. Vamos salvar. Posiciona o cursor no programa 0.05. Run as Java application. Olha só. Tá legal? Então, ele já considera o número de casas decimais no tipo double. Beleza? Mais, mais, mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar o programa 0.06. Botão direito do mouse em cima do pacote. Ah, professor, se eu quisesse criar fora do pacote, poderia? Poderia. Só botar o botão direito do mouse. Criar. Ele vai pedir o nome de um outro pacote. Ele vai criar um pacote aqui com outro grupo de programas. Legal? Como eu quero criar dentro desse pacote, botão direito do mouse em cima do pacote. New class. Beleza? Public static void main. Vamos criar o nome programa. 0.06. Finish. Agora, vamos supor que a gente queira criar todas as variáveis double, com casas decimais. Uma chamada bzinho, bzão, h e área. Tem um cálculo de área. Beleza? Todos são decimais. Todos têm casas decimais. Então, o b minúsculo. Vamos começar com 6.0. Beleza? O b maiúsculo. O b maiúsculo. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui. O b maiúsculo. Vamos começar a iniciar com 8.0. Tá? H minúsculo, que é a altura. Vamos iniciar. Inicializar com 5.0. E vamos fazer o cálculo da área. Igual com essa fórmula aqui. b minúsculo mais b maiúsculo. Dividido por 2.0 vezes h. Altura. Tá? Ponto e vírgula. Legal? Então, o que o livro vai fazer primeiro, gente boa? Ele vai fazer essa multiplicação. Legal? O resultado da soma. Aí ele vai fazer a divisão. Porque tem esse parênteses aqui. Se não tivesse o parênteses, gente. Se não tivesse isso aqui, olha. Ele ia fazer o quê? Essa conta. E dividir pelo b maiúsculo. Legal? E depois iria fazer a soma com o b minúsculo. Assim, dessa forma. Aritmética, né? A gente vai trocar uma ideia depois sobre isso. Eu posso fazer o cálculo da área dessa maneira. Tá? Vamos imprimir o resultado apenas do cálculo. System.out.println. Legal? Area. Ponto e vírgula. Tá? Vamos limpar essa saída de console do outro programa. Salva. Beleza? Botão direito do mouse. Run as. Java application. Tá aqui. Beleza? Beleza, gente? Boa. Tá. Deixa eu só acertar aqui. Bom. É isso de explanação. Na próxima parte eu vou... Eu vou tirar dúvidas com vocês agora. Tá legal? De repente eu posso até abrir aqui o nosso bate-papo. Se quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Ou pelo chat. Vou acessar o chat agora. Tá legal? Tchau. 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 O que é isso?